Galha Azul é nossa! Quase 500 trabalhadores desempregados foram até a Câmara de Vereadores de Araucária no período da manhã desta segunda-feira. Uma reunião havia sido marcada com representantes destes trabalhadores, através do presidente da Câmara, Roberto Wilson Mota, para juntos verem a possibilidade de criar uma lei municipal que obriga a contratação de pelo menos 70% de mão de obra local, ocupada pela refinaria. Um convite formulado pelo grupo foi feito para o gerente da Repar, Luiz Antônio Meirelli da Silva, a estar presente. De acordo com este ofício circular, enviado pelo presidente da Câmara, o convite foi reforçado. A resposta da Repar veio através deste documento, explicando, a Petrobras esclarece que o processo de contratação pessoal para a execução de parada compete às empresas contratadas. O não comparecimento do gerente da Repar ou um representante gerou revolta por parte dos trabalhadores, que o presidente da Câmara decidiu ceder 30 minutos na sessão de hoje. E é o fato de tantos trabalhadores do município desempregados e a mão de obras pelas empreiteiras sendo ocupadas por trabalhadores de outros estados. Nós estamos aqui com a presença do Gilmar, que é o presidente do sindicato, que está apoiando esse movimento. Nós temos hoje na sessão da Câmara, nós convidamos todos os moradores. Pode vir a família aqui na Câmara Municipal hoje, às 19h30, na sessão, que o sindicato terá voz para colocar as reivindicações e nós vamos aprovar uma moção de repúdio ao gerente-geral da Petrobras pelo fato de ter se negado a participar dessa reunião. Graalha Azul, é FM!